Aumentando o seu conhecimento, irei mostrar para vocês como testar a resistência da válvula can, da válvula do canister. Então possuímos aqui uma válvula que irá fazer o reaproveitamento dos gases do tanque, o chamado hidrocarbonetos. Então primeiramente vamos soltar aqui o chicote. Para soltar o chicote aqui, iremos usar uma ferramenta feita por nós com raio de bicicleta. Então essa ferramenta aqui é bacana para soltar o chicote geral da injeção eletrônica. Colocamos a ferramenta aqui e damos um toquinho até o estralo. Quando estralou, soltou. Aí é só puxar o chicote. Tiramos o chicote aqui da nossa válvula do canister. Ligamos agora o nosso multímetro e levamos na escala de 200 ohms. Colocamos o multímetro na escala de 200 ohms. Iremos colocar aqui o nosso multímetro e apertar Power. E agora iremos colocar aqui nos dois pinos da válvula do canister para encontrar o valor da resistência. Encontramos o valor em 25,2 ohms com a tolerância de mais ou menos 10 a 15%. Então chegamos à conclusão que no tange a resistência da válvula do canister, a válvula do canister está ok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri